Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que faz o Best9 2018, tá bom? Que é aquela fotinha com as suas fotos mais curtidas do Instagram Você vai abrir aí o seu navegador E aí você vai digitar Best9 2018 Instagram Aí a primeira opção que vai aparecer ali já é ele, ó Tá bom? Aí é só você colocar aqui, ó No Instagram ID você vai colocar o seu arroba, né? O seu IG, arroba, no caso o meu é arroba PR Marinho Aí vai pesquisar, né? E aí ele vai carregar Ó, aí ele já apareceu aqui, tá vendo? Aí agora eu vou tirar um print da tela E aí na hora que eu for postar lá no Instagram É só eu cortar e postar ela do jeito que eu quero E aí Obrigado.